O governo monitora áreas afetadas pelo rompimento de duas barragens na região de Mariana, em Minas Gerais. A empresa Samarco, controlada pela Vale BHP Billiton, terá que apresentar um plano de prevenção e contenção da lama para a proteção de ecossistemas no litoral do Espírito Santo. Se o plano não for apresentado, a mineradora pode ser multada em até 10 milhões de reais por dia, segundo a Justiça Federal no Espírito Santo. A Samarco confirma o recebimento das solicitações da Justiça Federal e disse em comunicado que vai analisar cuidadosamente as decisões. E agora a repórter Luana Karen tem ao vivo mais informações sobre esse trabalho que vem sendo realizado ali nas áreas afetadas. Luana, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Desde o início da semana estão sendo realizadas ações de emergência para proteção da fauna na região afetada pelo rompimento das barragens. Uma das medidas é a transferência de ninhos de tartarugas marinhas para áreas que não deverão ser atingidas diretamente pela onda de rejeitos de mineração. Também foram colocadas barreiras de contenção para evitar ou atenuar o avanço da lama em áreas de desova. Outra medida é a captura de peixes ameaçados para ser feito um estoque genético e iniciar o processo de reprodução em cativeiro. Técnicos do IBAMA e do CMBio também estão mapeando os rios por onde os peixes de superfície estão fugindo da lama. O diretor do Departamento Ambiental do IBAMA, Luciano Menezes Evaristo, disse que a lama destrói o ecossistema por onde passa e mata os peixes e que o Instituto vai trabalhar para recuperar o Rio Doce. Após a estabilização do acidente, haveremos junto com o Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo e junto, ouvindo especialistas das nossas universidades e também especialistas que enfrentaram essa situação no exterior, para que a gente possa realmente implantar medidas de recuperação do rio com base em conhecimento científico, para que a gente possa tratar cientificamente a questão da recuperação e colocar esse ônus para a empresa que causou esse grande dano ambiental, essa catástrofe ambiental. O diretor do IBAMA disse ainda que não há possibilidade da lama chegar a Abrulhos. O estudo das correntes marinhas indicam que não há a mínima probabilidade dessa mancha atingir os recifes e os corais da região de Abrulhos. O IBAMA ainda faz um alerta para quem está retirando os peixes do Rio Doce e transferindo para Lagoas por conta própria. Segundo o Instituto, a medida, mesmo que bem intencionada, pode piorar a situação, uma vez que os peixes de rio têm comportamentos e necessidades diferentes dos peixes que vivem em Lagoas. Voltamos com você, Aline. Ok, Luana Karen, muito obrigada pelas suas informações ao vivo.